Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre LCI 90 dias. Que loucura, hein? Rende mais que um CDB de 121%. LCI do Banco Inter. E aí, vai aplicar? Vamos fazer junto? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos falar da LCI do Inter. Uma promoção que entrou hoje aí, está por tempo limitado. Então vamos correr aqui antes que acabe. Dá uma olhadinha nesse banner que o Inter lançou aí. LCI 90 dias. Rende mais que um CDB de 121%. Stock limitado. Stock limitado é porque tem uma quantidade de ações aí para poder liberar para os clientes do Inter, tá? Na sua plataforma de investimentos. Então, pode ser que quando você assistir esse vídeo já não tenha mais. Mas só para que você saiba, na verdade, o vídeo é um vídeo intuitivo, no caso, que está mostrando para vocês aí as possibilidades de investimentos também pelo Inter, tá? Então vamos entrar aqui na plataforma do Inter de investimentos e vou clicar então na LCI e eu vou mostrar para vocês passo a passo tudo, tá bom? Então vamos lá. Quando você clica na página do Inter, lá em investimentos, estou mostrando para vocês aqui, vai aparecer para você esse banner, tá? Olha lá, LCI 90 dias do Inter rende mais que CDB de 121%, stock limitado. Então eu vou clicar nesse banner, automaticamente ele me transfere para a página de LCI do Inter, tá? LCI, antes de eu falar um pouquinho da LCI, só para que você entenda o que significa a letra LCI, é letra de crédito imobiliário, tá certo? Então, nesse caso aqui, a letra de crédito imobiliário do Inter está com o estoque limitado, pagando mais que um CDB com 121%, conforme o Inter está divulgando aí, tá certo? Significa então que são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de financiar o setor imobiliário. Ele possui, como qualquer outro investimento aí de garantias, do FGC. Então ele também tem a cobertura de até 250 mil reais por CPF, no caso até 4 instituições, um valor total de 1 milhão, tá? Então ele tem a cobertura também aí da LCI pelo FGC, ok? Nesse caso, não existe incidência de imposto de renda, ou seja, você não vai pagar imposto de renda nenhum, tanto na entrada quanto na saída. Você não vai pagar nem dos juros que você ganhou, quanto do valor que você investiu. Dependendo, geralmente, onde você vai investir, existe uma taxa de administração, tá? Que pode ser cobrada pela instituição financeira. No caso, as corretoras, bancos, podem cobrar então a taxa de administração. E caso você queira saber mais sobre o FGC, vou deixar o link pra você aqui embaixo do vídeo também. Aqui no Inter aparece, na plataforma, que eu tenho aqui uma LCI de liquidez de 90 dias, né? O seu dinheiro aplicado vai ficar rendendo 90 dias, ou seja, você não vai conseguir tirar ele antes do prazo, tá? E o valor mínimo que o Inter exige pra aplicar neste investimento de renda fixa, a LCI, é 100 reais. Geralmente, esse tipo de investimento que é muito bom, eles exigem aí 15, 25, 30, 40, 50 mil reais, dependendo da instituição financeira. Aqui no Inter, eles estão pedindo 100 reais o mínimo, tá? E aí, eles têm aqui, eles têm o percentual de rentabilidade pra cada LCI, tá? Então, no caso, de 100 reais a 249.999,99, vai render 92% do CDI, tá? Se você colocar acima de 250 mil a 499 mil, 999,99, 92,5. 500 mil a 749,999,99, 93%. 750 mil a 999 mil, 999 reais, 99 centavos, vai render 93,5. E acima de 1 milhão de reais, 94%, tá? Valor mínimo, 100 reais, emissor Banco Inter, vencimento 9 de maio de 2025, tá ok? Rentabilidade a partir de 92% do CDI, imposto de renda isento, como já expliquei pra vocês, liquidez após 90 dias, grau de risco, é muito baixo, vamos clicar aqui e verificar aqui, então. Grau de risco, grau de risco é uma classificação que define a incerteza em relação à rentabilidade de um investimento e adequação ao perfil de um investidor, neste caso, de muito baixo a baixo, né? Moderado, de médio a alto e arrojado, muito alto, tá? Geralmente o pessoal aplica no conservador, tá? Conservador é a maioria das pessoas que investem nesse tipo de investimento. Aqui a rentabilidade da LCI é boa, garantia pelo FGC, grau de risco baixo, né? Então, tá tranquilo aqui. Liquidez após 90 dias, grau de risco muito baixo, informações, quando você pode resgatar após 90 dias, tá? Tem horário pra fazer a aplicação, imposto de renda isento, tá? E aí você tem como fazer investimento no Inter agora, tá? Vamos lá, benefícios, você tem aqui o cashback de 50%, Então, você vai aplicar aqui também, terá aí, no caso, o cashback desse benefício que é a LCI do Inter. E aí, gente, eu tenho aqui no Inter 484 reais. Eu vou colocar aqui pra vocês verem 200 reais, só pra vocês verem como que funciona, tá? Então, o mínimo é 100, eu vou colocar 200 reais e vou investir, ok? Quando eu clicar em investir, confirmar o eSafe, que é o código de segurança do Inter, e aí sim vai entrar nos meus investimentos, 200 reais para o investimento do Banco Inter, tá? Então, tá aqui, ó. Eu fiz o investimento hoje, 25 de maio, 200 reais, e vou poder resgatar em 90 dias este valor aqui, tá certo? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Leandro, é seguro investir no Inter? Gente, é a mesma situação que você investir num outro banco digital. C6 Bank, Nubank, Next, Equipay. Então, a probabilidade de segurança é a mesma para qualquer outro banco digital. Se você investe na Caixa Econômica, no Brasil, quem é o FGC? São as grandes instituições que participam da garantia do FGC, ou seja, aquele grupo de instituições financeiras que tem como garantia a aplicação ao FGC. Então, se é isso a sua dúvida, essa é a resposta. Agora, mais uma vez, os nossos vídeos não é a intenção de incentivá-los a investir no Banco Inter, porque o nosso canal é imparcial. Nós não temos patrocínio de nenhum banco. Então, aqui no caso, é mais uma opção para você entender sobre investimentos. Então, no caso aqui no Banco Inter, pode ser que você encontre em uma outra instituição um percentual que pague mais em LCI do que o Banco Inter. E aí você vai, logicamente, se você confiar, tiver garantias, você vai aplicar nessa instituição. Aqui, no caso, eu estou mostrando o vídeo para vocês, que é uma LCI boa. Aqui é muito melhor que uma poupança, e muito melhor que um CDB que rende 100% do CDI também. Então, aqui, nessa LCI é muito mais vantajoso do que aplicar no caso do CDB. Só para você ter ideia, se você aplicar R$1.000 na LCI do Inter, a LCI pós, por exemplo, o rendimento líquido daria, se eu aplicasse nessa LCI, R$116,38. O total aplicado seria R$116,38. Então, eu teria R$116,38 de rentabilidade líquida. Se for uma LCI IPCA, rendimento líquido seria R$134,09. O total aplicado mais rendimento seria R$113,40. Eu teria líquido aí R$134,09. Enquanto em um CDB com 100% do CDI, eu teria no pós-fixado R$101,20, pagando R$25,00 de imposto de renda. E um CDB pré-fixado eu teria R$88,00 líquido. Isso daqui, no caso, eu fiz uma aplicação para 12 meses. Então, no caso aqui, uma aplicação para 12 meses. Então, a gente vê que a LCI e uma LCA, se você encontrar aí pagando bem, está bem melhor que aplicar em CDB. Então, fiquem atentos aí a esses investimentos, principalmente nesses investimentos que você ganha aí, no caso, o não pagar taxas para o governo. Então, você teria LCI, LCA, entre outros investimentos aí que fica livre de impostos. Agora, é interessante que você pesquise realmente no seu banco o quanto eles estão pagando. Você vê que o índio, a partir de 92%, tem bancos grandes aí pagando R$88,00, R$76,00. Fiquem atentos a isso também. É muito importante você ver o percentual que eles estão pagando aí. O gerente vai falar, é maravilhoso e tal. Só que você pode encontrar em bancos digitais muito melhor que isso. Ou em corretoras também. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o seu abraço, então. Marcelo Fragoso, um grande abraço. Simon, um grande abraço. Marcelo Freitas, um grande abraço. Ramon Tolentino, um grande abraço. Laísa Vieira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.